Dentro de casa, criança dentro de casa, não é assim muito bom você ficar ali deixando elas sozinhas e tal, né? Mas ó, às vezes os pequenos ficam assim sem nenhuma atividade pra fazer nessas horas e age a criatividade, né? Eu sei muito bem como é que a gente passa por isso, né? Papais e mamães, pra driblar aí esse tédio dos pequenos, principalmente durante o isolamento social, que não tá fácil por causa da pandemia, né? Tem muitas coisas que eles procuram fazer. E pensando nisso, alguns pais apostaram em colônias de férias rural. É diferente, é novidade. Balança! O número de crianças foi reduzido e os protocolos atualizados pra evitar contágios. Depois de quase um ano dentro de casa por conta da pandemia da Covid-19, pais buscam atividades dinâmicas para o recesso escolar neste começo de ano. A Adriana, mãe do João Pedro, de seis anos, conta que a solução encontrada foi levar o menino para uma colônia de férias rural. As crianças têm espaço pra correr, pra brincar e contato com os animais, com plantas, coisas diferentes da rotina do dia a dia, né? Que eles têm em casa. Então aqui eles alimentam os animais, entendem um pouco sobre as raças, sobre os hábitos, como que os cavalos dormem, esse tipo de curiosidade que desperta o interesse das crianças. Aqui tem de tudo. Contato com os bichinhos e atividades lúdicas. Uma forma de proporcionar à garotada experiências que não fazem parte da rotina urbana. Qual que é o que você mais gosta? Tudo. Você gosta de tudo? Tem alguma preferida? Sim. Qual é? A parte da pintura. Você gosta da pintura? Que desenho é esse que você fez no braço? Um dragão. Deixa eu ver. Foi você mesmo que desenhou? Não, foi a tia. Foi a tia. No Aras, aprendizado e diversão andam lado a lado. E pra cuidar dessa criançada, foi preciso montar uma equipe de peso. A gente desenvolve por faixa etária, né? Quando as crianças menores, a gente faz a contação de história. No caso aqui, que é o Aras, a gente procura contar igual eu contei a do burrinho Trololó, que tem a ver mais com as atividades que eles estão fazendo. E também a gente trabalha, nós fizemos o tie-dye, que trabalha a parte lúdica com cores, que as crianças adoram. Tem o futipano, que é o futebol de tecido. Ele trabalha a coordenação motora e o trabalho em equipe. Então, são brincadeiras todas muito bem estudadas, elaboradas, para que as crianças se divirtam e aprendam ao mesmo tempo. As colônias de férias tiveram que se adaptar ao contexto de cuidados com o novo coronavírus. Para os amantes da natureza, que gostam de cavalos e não dispensam um toque de aventura, o meio rural parece a alternativa ideal. Nós tivemos a ideia de associar uma colônia de férias, junto com os animais, junto com a linha de equitação, as minis cavalgadas, na trilha que simula a floresta, estimulando toda a parte lúdica das crianças, com a mini fazendinha, que a gente tem pato, coelho, priás, galinhas, que as crianças podem alimentar, brincar, pegar no colo. A parte de alimentar os granhões, para eles é muito emocionante, são granhões bem imponentes, então eles têm essa sensação de superação, de conseguir alimentar um cavalo grande. Tem a parte dos pôneis, que eles adoram, eles interagem, andam nos pôneis, brincam, dão banho nos pôneis. O hipismo é, sem dúvidas, a atividade que mais encanta a criançada. Livinha, o que você mais gosta de fazer? Andar a cavalo, passear na trilha e ver os bichinhos. É o que você mais gosta? Andando a cavalo, você gosta de fazer a prova dos três tambores também? Sim. Videogame, joguinhos de internet, nada disso tem vez na colônia de férias. O barato mesmo é curtir o dia ao ar livre, aproveitando esse encanto da natureza e interagindo com os animais. O que você está fazendo? Estou alimentando o coelhinho. E que bichinho é aquele outro ali? Uma criança. Além de brincadeiras, algumas adaptações foram necessárias para manter a segurança das crianças. Todos os protocolos de saúde estão sendo seguidos à risca. Por fim, momentos de muita diversão, aventura e experiências inesquecíveis. Que bacana, né, gente? Então, se você tem aí sua criancinha, seu pequenininho, está entediado, está em casa, eu gostei dessa alternativa aí, né? Muita criatividade, com muito carinho, muito cuidado, sempre com o contato com os animais, a natureza. Isso é bom demais, né? Isso acaba levando um pouco de leveza, tranquilidade para a cabecinha dos bebezinhos que estão entediados em casa durante esse isolamento social, esse distanciamento e também essa pandemia, né? Tudo bacana, parabéns aí por esse trabalho, por esse projeto muito legal, tá? Eu vou levar os meus lá, viu? Prepara, que eles vão dar uma canseira em vocês aí. Eu vou levar os meus lá, viu?